Não foi o torreiro de promessa que eu por vi Ciciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve Ciciúma, ao Brasil que é o Brasil Ciciúma, na sexta e menina, foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve Ciciúma, ao Brasil que é o Brasil De carvão foi o teu berço, de promessa que eu por vi Ciciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve Ciciúma, ao Brasil que é o Brasil que é o Brasil Ciciúma, na sexta e menina, foi teu berço plasmado em carvão Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve Ciciúma, salve Ciciúma, ao Brasil que é o Brasil Ciciúma, que é o Brasil que é o Brasil que é o Brasil que é o Brasil Ciciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país Salve, salve Ciciúma, ao Brasil que é o Brasil que é o Brasil Ciciúma, na sexta e menina, foi teu berço plasmado em carvão Hoje é sua hora brilhante, uma nova e uma emigeração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhes servir. De cartão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhes servir. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e uma emigeração. Criciúma, ao Brasil que lhes servir. De carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, em carvão, hoje és uma hora brilhante, uma nova e uma emigeração. Criciúma, salve, Criciúma, ao Brasil que lhes servir. De carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, em carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, em carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, em carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país. Criciúma, em carvão foi o teu reino, de progresso é teu corpinho. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará uso desse exposto conforme o requerimento 123-2011 de autoria do vereador Iso Inácio, aprovado na sessão do dia 26 de julho, o Cinti Regional de Criciúma, representado neste ato pelas professoras Cintia dos Santos, Janete Jânio da Silva e Nara Palácio Sequela, que farão uma explanação acerca das negociações finais da greve do Magistério Estadual. Desta forma, gostaríamos de convidá-las para que adentrem a plenária e tomem assento junto à mesa diretora. Obrigado. Obrigado. Gostaria de passar a palavra a nossas convidadas e dizer que você dispõe de 60 minutos para fazer a sua explanação. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação presentes nesta noite de hoje, onde fomos convidados a fazer uma explanação de toda a nossa trajetória de luta e identificando a nossa principal reivindicação, que é a implantação do piso, considerando e se comprometendo com o nosso plano de carreira, que é o que valoriza a nossa profissão. Então, nós estaremos dividindo aqui o espaço com a professora Nara, que preparou a apresentação, a Janete, e com certeza contamos com o apoio dos vereadores e vereadoras desta casa na aprovação da moção de repúdio, que é o que a gente tem como objetivo na noite de hoje, contra o governador e os deputados que votaram a favor do PLC, que destruiu a carreira do Magistério. Bom, compartilho dos cumprimentos que já foram feitos e, dando início, então, à nossa apresentação, nós colocamos aqui, primeiramente, as datas que marcaram esse nosso movimento, que deu início no dia 18 de maio, com um término, a gente pode falar, na verdade, estamos em estado de greve, mas a gente considera como um término da paralisação no dia 18 de julho, com 62 dias ininterruptos de greve, e tivemos o dia 13 de julho, em seguida a gente vai falar melhor sobre isso, o 13 de julho ficou marcado para a nossa carreira, para todo o Magistério Catarinense, como um dia de luta, um dia que ficará como lembrança, né, e para todos os anos daqui para frente. Isso foi deliberado, inclusive, em Assembleia Estadual. Bom, continuando, então, vamos só ver se ele vai, porque é que ele travou. Pois é, não está indo aqui. Foi só colocar na apresentação. Foi. Bom, dando continuidade, enquanto ele vai ligando, ainda bem que nós temos já professor, ele tem que estar munido de todas as ferramentas. Nós trouxemos um outro laptop com o mesmo slide para ir nos acompanhando aqui do lado. Então, o professor já está acostumado a ter que improvisar em todas as ocasiões. Bom, o próximo slide que nós apresentaremos para vocês, é justamente de uma reportagem que foi publicada no jornal, a respeito de uma vinda, inclusive, dos dirigentes do Cintia, a Janete e a Cintia, no dia 6 de maio de 2011, aqui nesta casa. A respeito, justamente, desse plano de carreira. E, na ocasião, todos os vereadores, sem exceção, se manifestaram a favor desse pagamento do piso imediato, que na época era ainda uma manifestação para o pagamento do piso nacional. E os vereadores, na ocasião, também manifestaram o compromisso em preparar uma moção para ser levada à Assembleia Legislativa. Então, o slide era apenas... Foi feita a moção. Sim. Não, era só para relembrar, porque também as pessoas que estão presentes, era só para relembrar isso. Bom, aí... Esperar? O professor tem que se... Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite à mesa. O professor tem que improvisar, né? Então, depois da greve, a professora... No dia... A professora Marilda, né, da escola Ruda Ramos, ela fez uma avaliação com seus alunos, e ela colocou um texto. A professora Marilda, professora de História, ela elaborou um texto para que os alunos respondessem em cima desse texto. E eu vou ler o texto. Caros colegas, professores, protetores das crianças do meu país, gostaria de um discurso bem mais feliz. Que é a nossa música da Alice Brandão. No entanto, após o massacre, palavra citada pelo deputado Juarez Ponticelli em um programa de rádio, de ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Fiquei pensando e lembrei-me de um fato que ocorreu na Rússia no ano de 1905. Faz tempo, hein? Mas por que me lembrei? Naquela época, os russos viviam em condições sub-humanas e eram governados por um czar, governo ditador, mas por serem desinformados, tinham a ilusão que o czar Nicolau II era um homem bom e eles viviam naquelas condições porque o governo não sabia. Então, realizaram uma passeata pacífica ao qual tinha o objetivo de entregar uma petição ao czar para explicar tudo a ele, pois tinham a esperança que, depois de informado, que o mesmo atenderia as suas reivindicações em relação à qualidade de vida. Qual foi a resposta? Os cossacos, a guarda pessoal do imperador, abriram fogo sobre a multidão. Mais de mil pessoas morreram. Era julho de 1905. Entretanto, para a história como Domingos Sangrento. O povo russo percebeu a verdadeira face do czarismo, voltaram para casa desanimados, a maioria sentindo-os derrotados, pois concluíram que era impossível lutar contra o poder. Eis que no meio desta situação surgiu um cara, Vladimir Lenin, que teve o seguinte raciocínio. Deste fato, podemos tirar uma coisa muito positiva, tipo poliana, aquela que só consegue ver o lado bom. O povo vai acordar e ver que tipo de governo temos. E a partir daí, iniciarão a articulação de uma das maiores revoluções de ideias que conhecemos na história da Revolução Russa de 1917. É claro que após a morte de Lenin, começaram novamente os entraves pela disputa do maldito poder e suas consequências. Mas, valeu ter conhecido Vladimir Lenin. É, professores, eu estava lá. Não em 1905, mas no dia 13 de julho de 2011, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o que o governo e sua bancada fizeram foi uma verdadeira ação czarista. Mataram alguém? Não literalmente, mas conseguiram nos despedaçar, nos tornar desesperançosos nos atuais políticos. No entanto, continuo pensando, mesmo entre lágrimas, quantos Lenins devem surgir a partir do fato de ontem? Não sei, mas saímos de lá com uma certeza. Os políticos que se declararam abertamente ou covardemente contra a educação vão cair, um por um, porque sabemos que é na sala de aula que se forma o cidadão. E, porque só assim, esse Estado, sem leis, terá solução. Vale lembrar que não sou, partidarista, nem socialista, mas ainda sonho com justiça. Um grande abraço a todos. Aí ela, eu queria só, não, mas a próxima, duas respostas dos alunos. Primeira pergunta, por que a professora compara o episódio da Assembleia Legislativa com uma ação que da Arista? Resposta da aluna. o governador não cumpriu com o dever e não deu atenção ao povo, ou seja, ele mandou pessoas por eles que não mataram, mas com certeza foi humilhante. o professor afirma na final da carta que ainda é possível se construir no Estado um país mais justo. Você concorda? De que forma poderíamos fazer essa construção? Sim, na verdade, se cada um fizesse sua parte, lutassem por causas justas, se não vendessem os votos e se fossem mais unidos, eu acredito que sim, espero que um dia isso aconteça. Aí ela fez uma observação, aluna, da prova. Espero que o tempo passe e mais Lênis apareçam, porque nós precisamos disso. Porque dá para comparar Raimundo Colombo com Nicolau II. Pena que Lênis morreu. Que justiça seja feita. Bom, continuando então na apresentação, aqui nós trouxemos apenas uma imagem ilustrativa falando sobre os salários dos professores comparando alguns estados brasileiros. Se vocês perceberem, aqui na nossa última coluna, nós temos a carga horária. Então, aqui são 40 horas em Santa Catarina, logo abaixo 20 horas, 40 horas e por último aqui em 30 horas. Então, essa é a carga horária semanal. E aqui nós temos professores com ensino médio, que estão lecionando, professores com licenciatura curta, significa que eles lecionam apenas para o ensino fundamental até nono ano. E licenciatura plena, que são aqueles que trabalham com o ensino médio. Então, em Santa Catarina, nós até abril de 2011, o salário do professor com licenciatura plena, ou seja, trabalhando com o ensino médio para 40 horas, era de R$ 1.441,00. É uma remuneração total. Total, tá. No Amazonas, pela metade dessa carga horária, o valor era de R$ 1.120,00. A mesma carga horária, no Amapá, R$ 2.566,00. No Distrito Federal, a mesma carga horária, R$ 3.227,00. Mato Grosso do Sul, R$ 2.626,00. Então, a gente só trouxe essa tabela para vocês terem uma noção da diferença, da disparidade que existe entre os salários dos professores que trabalham com o ensino médio no Brasil. Bom, aqui a gente tem imagens do movimento de greve. Não sei se as meninas já querem comentar alguma coisa a respeito desses movimentos. Porque a gente vai conversando agora enquanto a gente vai fazendo a apresentação. Como todos acompanharam, o nosso movimento, ele foi histórico. E essas imagens provam isso. Então, para nós que estávamos lá, e principalmente para quem teve a oportunidade de fazer intervenção nessas assembleias, não tem como comparar. Falar para 10 mil pessoas quando a gente deflagrou a greve. Depois, logo em seguida, falar numa assembleia com 14 mil pessoas segundo dados da polícia. O que significa que, para nós, no nosso entendimento, tinham quase 20 mil pessoas. 20 mil trabalhadores em educação que reafirmaram a continuidade da greve, buscando respeito e valorização da nossa profissão. Então, essas imagens que a gente trouxe é para mostrar que a greve existia em toda Santa Catarina. Continuando aqui, as nossas passeatas. Aqui é uma imagem apenas também ilustrativa. Durante o nosso período de greve, onde o nosso governador esteve, sempre havia um grupo de professores para recepcioná-lo, para ele ter a... para saber que existia uma greve, porque ele dizia que havia um esvaziamento da categoria, que não existia greve em alguns locais, mas em todos os locais havia sim. Então, aqui, é um dos momentos em que o pessoal de Lages, de onde é o nosso governador, esteve presente durante uma festa e recepcionaram com um banner escrito Serrano, que é Serrano cumpre a lei. E nessa ocasião, ele deu de dedo em alguns profissionais, dizendo, agora vocês vão ver com quem vocês estão lidando. E na ocasião, não havia ninguém para fotografar ou para gravar o que ele havia dito. E muitos professores procuraram a imprensa, conversaram, e nós temos os registros disso, e isso chateou muito a gente. Tanto é que esse foi o motivo mais forte que nos fez com mais ânimo fazer essas manifestações de repúdio a cada local em que ele estiver presente nos próximos quatro anos. Sempre que ele for em algum local, nós estaremos presentes de alguma forma. Nós não vamos deixá-lo em paz, para que ele possa saber agora com quem que ele está lidando, usando as mesmas palavras dele, porque nós não somos ignorantes, nós somos a elite pensante do país, nós somos professores, e nós em nenhum momento pedimos aumento de salário, porque 1180 alguma coisa não é nem um salário digno de professor, né gente? É o piso. Bom, aqui, são ações no Fórum de Florianópolis que nós acabamos descobrindo que estão aí há 16 anos, 18 anos, contra o Raimundo Colombo. Então, nós temos aí os números das ações, os tipos de ações populares que tem contra ele, né, aqui nós temos cinco ações só em Florianópolis. Na comarca de Lages tem mais seis ações, nós temos todos os números das ações e aqui tem ações de 15 anos, 5 anos, 6 anos sem solução, inclusive de crimes contra a economia popular, coisas bastante graves e que ainda estão aí na justiça. aqui é uma outra manifestação que aconteceu durante a greve da queima dos diplomas e aí passo a palavra novamente para a Cíntia comentar sobre esse ato. Então, bem rapidamente, a queima dos diplomas, elas começaram quando o vice-governador Eduardo Moreira, né, publicou a primeira medida provisória que achatava completamente o salário, a remuneração, o vencimento inicial de todos os trabalhadores em educação. E essa medida provisória foi respaldada por todo um governo, né, que naquele momento era representado por ele. E quando chegou ao nosso conhecimento, essa foi a reação por todo o Estado e muita indignação porque ninguém comprou o diploma, muito pelo contrário. E, obviamente, fomos para as ruas demonstrar nossa indignação e mostrando, né, que nessa situação, com a primeira medida provisória apresentada, infelizmente, julgou-se que o trabalhador em educação era otário. Né, e isso foi demonstrado também de várias formas, inclusive com esse diploma gigante, mostrando ali que não somos palhaços. Bom, a próxima imagem, a próxima lâmina vai mostrar justamente um outro movimento, um outro ato que aconteceu também em várias cidades, que é sobre a medida provisória. O Cristiúma, não, obviamente, uma das regiões com maior índice de greve, nós chegamos aí quase a 97%, e nós fizemos o enterro simbólico da medida provisória, foi um dos momentos marcantes na nossa cidade. Os jornais divulgaram as fotos e nós saímos nas ruas aí com cerca de 2 mil trabalhadores em educação e enterramos a medida que realmente não veio acontecer, porque eram total descasos com os trabalhadores em educação, e pela atitude, pela angústia e pela indignação dos trabalhadores em educação, mostrou que a gente ia continuar lutando. E aqui também tem o enterro de várias outras regionais. Pode continuar. Então, essa aqui foi uma das nossas últimas mobilizações, o último bandeiraço após a votação do PLC, e aí a professora deixa muito claro o que houve em Santa Catarina, né? 12 de outubro de 1492, Colombo chega à América. 13 de julho de 2011, Colombo afunda a educação. pode continuar. Pode. Essa aí é aquela nossa pequena manifestação que nós tivemos na SDR no último dia 23, né? Lembrei, dia 23 de julho, onde o governador esteve aí e distribuiu, né? Quem Quer Dinheiro, que eu fiz a brincadeira, né? Aparecia Quem Quer Dinheiro, aquele programa do Silvio Santos, porque até então durante a nossa greve não tinha dinheiro. E o dinheiro começou a aparecer logicamente após a nossa greve. E nós estivemos lá na SDR, né? Muito tranquilamente, fizemos uma manifestação, daí ele colocou, né? Milhões para obras não calam professores. O manifesto é extemporâneo. Eu não entendi muito bem isso, porque a greve já terminou. Esse protesto é político, não é dos professores. Eu não vi ninguém que estava num protesto que não era professor. Primeiro. E toda a greve é política. Ela pode não ser política partidária, mas ela é política, então nós temos que avisar o governador que todos os movimentos grevistas são políticos, né? Então é isso. Aí teve a brincadeira da charge aqui no Jornal da Tribuna do Dia, né? Deputado que é ossinho. Toma, né? Ficou bem... Olha, isso aí foi... Pegou. Todo mundo agora passa por um deputado que é um ossinho, né? E é isso que eu você fazia por toda Santa Catarina. Cuidado, hein, vereador? Tá aí, ó. Essa foi a nossa manifestação. O deputado Altair Guedes foi bem deselegante um dia, fez um sinal bem obsceno pra nós, tá no Twitter. Se nós fizermos... Se nós, professores, fizermos aquele sinal que ele fez pra nós em sala de aula, nós vamos presos, né, pessoal? Com certeza nós vamos presos. O conselho tutelar vai lá e... Sabe? Mas o deputado pode. Né? Então é isso. Isso aí que estão cenas do dia. A outra foto... Opa, deu? A outra foto que tem ali é... com um tubo de avanço na mão. O pessoal perguntou, mas o que tem a ver o avanço, né? Na verdade, o avanço ali é simbólico em função de tantas vezes que essa palavra foi utilizada pra dizer que houve avanço nas negociações com a categoria. E... Eu, por exemplo, sou professora da universidade, também trabalho na escola pública, sou professora do colegião e eu recebi R$192,00. E agora, minha folha de pagamento veio com... Não deu R$100,00 de aumento. Então, esse foi o meu avanço. E eu estudei bastante, tenho pós-graduação, já fiz muito curso por aí e não admito que me diga que R$100,00 é um avanço. Não pode ser. Bom, o próximo slide, então, agora, vamos entrar exatamente no piso, né? O que que é o piso? Então, em 16 de julho de 2008, foi sancionada uma lei, a lei número 11.738, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, regulamentando disposição constitucional. A linha E, do inciso 3, capo do artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias. Essas explicações estão no site do MEC, não fomos nós quem escrevemos isso, são retiradas de lá. Parágrafo 1º, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Você observa ali que falta piso ali, né? Na escola, na sala de aula, né? Quarto parágrafo, a gente não colocou toda a lei porque ela é muito extensa. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Hoje, o professor praticamente não tem muito tempo para lidar com os, para conhecer o seu aluno, porque ele precisa, para fazer um bom salário, ele tem que trabalhar em duas, três instituições, né? Ele não tem como trabalhar 40 horas, ele tem que trabalhar 60 horas. Eu, se eu ganhasse bem no Estado, eu nunca procuraria uma outra instituição para trabalhar, né? E assim como muitos outros colegas. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir do ano de 2009. Nós estamos em 2011. Artigo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Ou seja, eles deveriam elaborar ou adequar os planos de carreira. Nosso caso, não precisaria elaborar nenhum plano de carreira, nós já tínhamos um plano de carreira. Nosso caso, era apenas uma adequação. E aí, eu passo a palavra às minhas colegas. Então, está aí mais um descumprimento da lei do piso. Na verdade, a lei do piso era bem clara, era adequar ou construir. Os entes federais que não tivessem plano de carreira teriam que construir. E aqueles que os tivessem teriam que ser adequados. Isso em dezembro de 2009. Esse governo não cumpriu. Ele construiu um novo plano de carreira, sendo que nós já tínhamos um. Ah, então, nós... E isso agora? Nada. Nada. Porque ele entrou com o Madin em 2008 contra a lei do piso. Na época, então, era o governador Luiz Henrique e o então secretário de educação Paulo Bauer, né, que entraram com o Madin. E o governo protelou essa aplicação do piso até hoje. E quando foi a... Quando ele se deu conta que daí veio a Adin favorável a nós, aos trabalhadores e a educação, ele usou o que ele usou. Ele acabou com a nossa carreira que nós já tínhamos e que ele não cumpriu a lei do piso. Acabou com ela. Né, e é isso que nós vamos entrar na justiça também. Tem uma ação já na justiça, o Madin, contra o projeto de lei PLC por descumprimento a uma lei maior federal que é a lei do piso. Então, assim, ele não... Então, quando a gente fala que o governo do estado não cumpre a lei do piso, gente, ele não cumpre. Está aqui. Ele não adequou o nosso plano de carreira. Nós tínhamos um. Ruim ou não era nosso que nós temos ele há 20 e poucos anos. Desde a luta. fruto da luta que ninguém construiu nada. Vamos lá. Bom, artigo 8º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. E aí, publicação de quando? Brasília, 16 de julho de 2008. E aí, temos aí a assinatura de todos. Nós colocamos aqui a data, né, que é de 2008, quem sancionou e quem assinou aí a lei do piso. Lembrando que também é uma lei que tem alguns problemas, né, que o artigo que falava da punição aos governadores que não cumprissem a lei do piso, ele foi vetado. Né, então já começou com problemas. Mas nem o mínimo que está aqui está sendo cumprido. Tá, então, que se tornaria inelegível o governador que não cumprisse a lei do piso. Foi retirado. Ficou sem punição. Bom, vamos então à nossa tabela, à tabela do magistério, a que nós já tínhamos e que o... para que vocês entendam, né, como é que ela foi construída. Então, o nosso plano de carreira, ele é dividido em duas progressões, progressão vertical e progressão horizontal. A progressão vertical, ela trata da formação do profissional. E para que não seja escrita sempre quais são todas as formações existentes, ela é colocada por números de um a doze. Então, ela começa com o magistério, passa para a graduação e depois vai até a pós-graduação. Então, na graduação tem os não habilitados, porque, por exemplo, alguém que é formado em uma engenharia e que a gente tem nas escolas, não consegue emprego de engenheiro e consegue lá um emprego na escola de Bico, né, vai com uma CT para dar aula de física, para dar aula de química, para dar aula de matemática, e aí ele entra como professor não habilitado. Então, ele tem essa forma de receber o salário. Tem os habilitados com licenciatura curta ou licenciatura plena. E na pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, a progressão vertical, ela é numerada de um a doze. A progressão horizontal, ela é de acordo com os cursos de formação que o professor vai fazendo ao longo da carreira. Então, ela não é por número, ela é por letras. E aí as letras são colocadas de A até G. Então, para passar de uma letra para outra, o professor, ele precisa esperar para que o governo abra esse processo de progressão. Normalmente, acontece de três em três anos, ou deveria ser de três em três anos, que há um tempo atrás demorou bastante tempo para acontecer isso. Quase, é, quase cinco ou seis anos assim de estar me lembrando aqui. Demorou, não sei o que houve, não lembro mais, mas demorou bastante tempo para essa progressão. não, perde, porque aí quando abre o processo de progressão, eles informam, ó, só vai poder valer cursos a partir de tal ano. E são só oitenta horas. Então, se o professor fez, o limite são oitenta horas a cada progressão. Tá? Não adianta, se tiver um curso de cento e vinte, não funciona. Tem que ter oitenta horas. Ah, se fizeste vários cursos, passou de cento e vinte horas, é proibido aprender mais. É proibido ganhar por aprender mais. Mas o professor, mesmo assim, ele continua em constante formação continuada, porque ele tem responsabilidade com a formação dele. Então, aqui a progressão, ela dá-se, pelo acesso, oitenta horas, a aula de curso, de aperfeiçoamento, e a cada três anos de serviço, sendo que este último tipo de acesso foi eliminado do plano de carreira. Então, assim, mesmo sem ter o acesso das oitenta horas por curso, nós tínhamos um acesso por tempo de serviço. Ou seja, a gente progredia as letras a cada três anos. E isso ele cortou agora também. Pelo curso? Exatamente. Só porque pelo tempo ele eliminou agora na aprovação do projeto de lei. Exatamente. Na verdade, era uma possibilidade que nós tínhamos, por exemplo, professores que trabalham em mais de uma instituição e tem a carga horária cheia durante a semana e nunca podia se inscrever para um curso fora da cidade, porque precisava ficar aqui para dar as suas aulas, lecionar as suas aulas, ele podia ter ainda essa possibilidade. de a cada três anos ter o seu acesso. E isso acabou agora no plano de carreira. Não tem mais. Era automático e não tem. Aí agora entramos então na nossa tabela vigente até abril de 2011. Então, isso era o que nós tínhamos até abril. Então, aqui nós temos os níveis de 1 a 12, como eu falei para vocês, o nível vertical, que é de formação acadêmica, e os níveis por letra horizontal, a progressão. E para quem entrava como formado no magistério, recebia, a gente chama de A1, ou 1A, a gente chama de 1A, ele recebia R$ 609,46 no início de carreira. O professor que tinha licença toda plena, ou seja, dava aula para ensino médio, ele era chamado de 7A, ele entrava recebendo R$ 993,20. Ele dava aula para o médio e para o fundamental. Se ele tem especialização, no mínimo, ele é 10A, que aqui o 10 é pós-graduação aqui, aqui é especialização, aqui é mestrado e aqui é doutorado. Então, para ele que é especialista, ele ganha mil, ganhava R$ 1.267,90. E aí, a partir de cada progressão, então, em relação aos seus cursos, ele vai aumentando, de 3 em 3 anos, ele vai aumentando as letras até chegar no final de carreira e se aposenta, então, depois, com todos os seus prêmios e abonos, ele chega a esse salário final. Só para explicar ali, gente, a cada nível ali, de habilitação, 1, 2, 3, tem uma diferença de 8,48, de um nível para outro, tá? Aí, tu vai somando, certo? Até chegar lá, depois tem uma tabela, mas é só para vocês entenderem. nos cursos, que as letras, tem 2,45, tá? Do A, do B, do C, do D, acho que para vocês tinha, né? Tinha, isso. Estou falando nessa nossa tabela aí, né? Ela tinha isso, ela tinha 8,48 e 2,45. Aqui. É o vencimento, é o vencimento, é o vencimento, isso, não é a remuneração. Quando a gente está falando agora, a gente está falando em vencimento. Isso, não é a remuneração. O que que teria que ser feito em cima desse 1.750, transformar o 1.187 com o percentual de 8% até o nível 12 e calcular o salário do professor com doutorado. Isso era a implantação do piso respeitando a nossa carreira. Na carreira. Que é a lógica matemática. Que daria os 94% de... Exatamente. Na lei. Nós já tínhamos... Exato. Aí tu colocava... Isso, porque... Isso, porque como nós temos a nossa carreira... Hã? Tem. Isso, nós já vamos? Calma. Continua. Trabalho. Aí que... Bom, aqui para vocês terem uma noção então. Entendi. Naquela tabela, nós pegamos, para poder melhorar, exemplificar melhor, nós pegamos todos os 1A's, magistério iniciando na carreira, e pegamos o 7A, 10A, 11A e 12A. Para a gente poder entender as diferenças em porcentagens, antes e agora como está. Então, antes do 1A para o 7A, existia uma diferença de 63% no salário. Hoje, essa diferença caiu para 16%. Projeto de lei. Tá, pelo projeto de lei. Do 1A para o 10A, ou seja, o professor saiu com o magistério, fez faculdade, fez pós-graduação, e aí ele tinha uma diferença no seu salário de 108%, 108,03% de diferença salarial. A nova tabela, ela tem, ela cai, ela despenca para 45,19% a diferença. Do 1A para o 11A, ou seja, aquele que resolveu fazer mestrado, antes a diferença salarial era de 125,67%, hoje a diferença é de 56,35%. Do 1A para o 12A, vamos imaginar que o professor realmente queira ir adiante na carreira, vai fazer doutorado, a diferença dele era de 144,81%, e caiu para 68,38%. Ou seja, hoje a diferença do 1A para o 12A, é praticamente do 1A, magistério, para quem entrou na faculdade. é prática. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de achatamento de tabela, porque isso aqui é vergonhoso, é compactação. Olhem a diferença que existia de salário, e isso é matemática, para a diferença, o que despencou a diferença salarial entre os níveis. Resumindo, reduziu-se a diferença entre os níveis, desconsiderando a carreira e a formação do profissional de educação, em 46,74% entre os níveis 1A e 7A, por exemplo. A maior redução que provocou o achatamento da tabela, é do 1A, magistério, para o 7A, licenciatura plena, pelo fato de revogar o artigo da lei, que garantia a diferença de 2,75% de promoção entre as referências. Importante, a suspensão da greve não significa desmobilização, pelo contrário. O CINTE encaminhará várias ações que foram definidas na última Assembleia Estadual, e que serão realizadas neste período. Portanto, a luta continua em busca de nosso objetivo, que é a implantação, de fato, do piso na carreira, e com o cumprimento integral da lei 11.738, de 2008, porque a lei não foi cumprida. E é isso que a gente afirma e que as pessoas não entendem. Esses valores é que as pessoas não conseguem compreender. Aqui nós temos a tabela salarial do MEC, com o piso. Como ficaria? De fato, como ficaria? Essa aí é a tabela do MEC, tá, gente? Isso. Aqui, é para vocês entenderem certinho o que significaria os 94%. O que a gente comentou antes, o professor 1A entraria com 1.187. O professor, com pós-graduação, lá no nível 12, com doutorado, ele teria como piso inicial 3.422. Foi por isso, isso, no inicial. Foi por isso que a gente entrou em greve. Por quê? Nós queríamos a implantação do piso na carreira. Isso aqui ainda não significa uma valorização profissional. Porque vocês viram que lá em Brasília eles já ganham isso? Lá no Distrito Federal. Quando a gente sai para o Congresso Nacional, que a gente fala o salário base de Santa Catarina, é vergonhoso, porque a gente é o sexto estado em arrecadação. E cadê o dinheiro do Fundeb? O governo alegava que para fazer isso aqui ele precisava de 100 milhões. Só que do Fundeb, em 2010, chegou em Santa Catarina 1 bilhão e meio. Já está dando tempo. Do Fundeb, o ano passado. Vamos lá, continuando. Se não, não dá tempo. Se não, não dá tempo. Vamos lá. Bom, o tempo é curto, mas tem muita coisa para falar. Bom, aqui a gente tem, então, uma comparação sucinta das três tabelas. Então, a comparação do piso aprovado pelo governo. Entre o 1A e 10A. Então, pela tabela que nós tínhamos em vigência até abril de 2011, o 1A, que era o magistério e o 10A do pós-graduação, nós tínhamos R$ 609,46 e R$ 1.267,90. Pela tabela do MEC, o magistério teria o piso de R$ 1.187,97 e o 10A na pós-graduação, R$ 2.471,45. O que foi aprovado pelo governo está aqui. O magistério, o 1A, tem, olha só que incoerência. Ele disse que aplicou a lei. R$ 1.187,00. Nem os R$ 0,97 do piso ele colocou aqui na tabela dele do governo. Porque até os R$ 0,97 ele tirou daqui. Não, é piada, é cômico, a gente ri. A gente já chorou muito, agora a gente ri. E o 10A, R$ 1.723,43. Esse é o salário pelo que nós temos da tabela do governo do estado. Então, a gente fez a comparação entre as três tabelas. O que nós tínhamos, o que nós gostaríamos que fosse pela lei e o que o governo nos dá hoje. Só pegando como exemplo, 1A e 10A. Bom, só para a gente poder terminar os slides e abrir, se de repente alguém tiver alguma pergunta. Aqui nós só temos uma imagem da época ainda de campanha, que o governador dizia que teria as pessoas sempre em primeiro lugar. E nós temos uma foto dos nossos companheiros em Florianópolis, nos dias mais frios do ano, acampados. E que não foram lembrados em nenhum momento para o governador, ainda virou piada depois. E agora só falta colocar o chapéu e o nariz. Durante a votação do PLC 026 em Florianópolis, essa era a situação. Essas cenas aí são meio... Podem perceber que há ordem. Todos no saguão da Alesc, em ordem. Aí nós temos os seguranças. Agora as reações no momento das votações do PLC 026, ao ver o resultado no painel, logo em seguida das votações. As reações de alguns políticos e das pessoas que estavam lá. Foi uma reação de silêncio. Foi uma reação... Bom, eu não estava presente, mas eu estava assistindo ao vivo. Eu estava lá vendo. Mas muitos colegas que estão aqui estavam presentes. Em seguida foi o choro. Choro. E ranger de dentes. Após o choque do resultado da votação, a reação dos profissionais da educação foi de revolta. Porque é a mesma coisa que tirar o dinheiro do seu bolso. Eu aqui estou pegando o seu dinheiro e você não reclame. E ninguém tem sangue de barata. Então o pessoal começou a gritar por justiça e foi chamado, então, os policiais da tropa de choque para que parassem como se fossem baderna, como se fossem uma baderna. Na verdade, os gritos eram gritos de ordem, gritos por justiça. E aí, como os policiais não tinham como manter o silêncio da manifestação, então, a polícia militar foi dispensada e aí chamou-se o BOP. Aí a gente tem que pensar que polícia é para quem precisa. Aí saiu até na capa do jornal, né? Essas fotos horríveis dos policiais fardados, né? Os caveirões aí. Professores apanhando, professores literalmente apanhando, com o nariz quebrado, com o dedo quebrado, desmaiando, como se fossem pessoas de alta periculosidade. Aqui nós temos a imagem do quadro das votações dos 31 deputados, para a gente não esquecer daqueles que votaram sim pelo plano de carreira e não por aquela vergonha que entrou na Assembleia Legislativa para ser votada em seis dias e que não foi dado vistas, né? Um direito negado dentro da Assembleia, que as meninas até podem falar, inclusive, sobre isso, que é um direito da Assembleia. Se valeram de uma regra dos deputados federais dentro da Assembleia Estadual. E eu escutei, de novo, na gravação da LESC, os deputados falando que eles tinham se candidatado a deputados estaduais, não a federais, e que eles estavam rasgando o regimento. E aquilo ali ecoa nos meus ouvidos sempre. Então, a gente não esquece esses nomes aqui. A gente não vai deixar ninguém esquecer. Aqui é o que tem passado pela internet. É o magistério catarinense cercado pelos inimigos da educação, os traidores da educação. Seriam os profissionais da educação bandidos de alta periculosidade. Aqui nós temos todos os nomes de todas as pessoas envolvidas, não só dos deputados. Aqui uma charge do Sônigo que demonstra bem a tranquilidade deles, né? Eu não acredito que possa ter tranquilidade. Ou a pessoa não leu, não entendeu, e votou por votar, porque eu não acredito que alguém em sã consciência faça aquilo. Você votou contra a educação, o povo vai continuar ignorante? Pois quanto mais burro, melhor. Se o povo fosse inteligente, não teria votado em mim. Aqui uma outra imagem de uma das assembleias, auditoria já. A gente está pedindo essa auditoria, o dinheiro do Fundeb é para a educação. Não é para ficar distribuindo para nenhuma. É claro que tudo é importante, mas o dinheiro da educação tem que ser investido na educação. Só quem é professor e está lá na sala de aula, está na frente de batalha, que sabe o que é não ter uma caneta para escrever num quadro, uma fiação que está quase pegando fogo, vai ligar um rádio para trabalhar uma música, não tem uma tomada que funcione. Lâmpadas, só tem uma funcionando na sala de aula e tem aula nos três turnos. À noite é impossível ver uma coisa no quadro. E viramos piada. Aqui, e os professores, bota essa fantasia rápido, o Colombo está vindo trazer dinheiro para o tigre, é a nossa chance de ganhar alguma coisa. Porque só faltava isso. A gente colocar a fantasia de tigre para correr para pegar dinheiro. E aí as manchetes na tribuna, no Jornal da Manhã, Colombo liberando 14 milhões para o Sul, mais de 27 milhões para o Sul. Aqui a nossa manifestação de respeito à educação. Aqui há uma outra manifestação em Bituba, que os nossos colegas professores, pós-greve, todas essas aqui agora são pós-greve. Conforme eu falei no início, nós combinamos em Assembleia Estadual que o estado de greve continua, e que nós estaremos onde o governador estiver, por toda Santa Catarina, como foi o lema deles. Essa foi uma recepção em Bituba, com o pessoal de Laguna, a Janetinha esteve presente, na inauguração da Votorantim. Então, a Votorantim começa ali, né? Nós não podemos passar, nós não participamos da inauguração, mas a gente já sabe que essa imprensa foi facilitada, a vinda dela para Santa Catarina, né? E aí, nós dissemos, nós só queremos participar. Se o governador é um político, né? É uma figura pública, se ele está lá dentro, e é um governador de estado, e está na inauguração de uma empresa privada, por que nós também, professores, não podemos estar lá para fazer o nosso manifesto? E naquele momento, quando a gente falou isso, começou a chegar os policiais do BOPE, e aí, fizeram aquilo, empurraram, era muita chuva, houve muito empurra, empurra, muita confusão lá também, não permitiu. Eu tentei entrar, não me deixaram. Bom, aqui é a recepção em Lages, que foi feita ontem de manhã, ele inaugurou a Escola de Educação Básica Vidal Ramos, e aí os nossos colegas se manifestaram por lá, ele achou que não haveria manifestação, mas houve, novamente foi chamado policial, eu até retuitei algumas coisas, porque eu sigo Raimundo Polombo, eu não queria, mas eu sigo, e ele tem a cara de pau de se vangloriar de algumas coisas, e eu coloquei hoje, o senhor também chamou em Lages a tropa de choque, um dos professores, porque cuidado, eles são bandidos. Mas nada me volta de retuite dele, mas tudo bem, a gente tem que fazer a parte da gente. E aqui mostra que os nossos colegas lá não são alienados, ou são condizentes com a situação, eles também estão se manifestando. Aqui os nossos nobres deputados, espero que a gente não esqueça de nenhum, nós temos aqui da nossa região, inimigo da educação, deputado Dória, inimigo da educação, deputado Comim, inimigo da educação, deputado Ponticelli, inimigo da educação, deputado Mota, inimigo da educação, deputado José Ney Ascari, inimigo da educação, deputado Alta Irguide, inimigo da educação, deputado Newton Schaeffer. Não fica um, meu irmão. Bom, aqui são mais algumas fotos para poder começar a encerrar então a nossa apresentação dos nossos colegas lá em Florianópolis, acampados, a figura do Moacir Pereira que se tornou um aliado dos professores e que falava muito mal de nós, até que ele foi ao acampamento e foi, na verdade, estimulado por um professor que brigou com ele pelo blog, o André Matos de Imbituba, que diz para ele que os jornalistas eram compassivos com a situação e que acabavam sendo coniventes com o governo. E o Moacir diz para ele, mas calma, que eu estou falando por que isso. E ele disse, ô Moacir, eu te lanço um desafio, vai a uma assembleia estadual, vai lá no acampamento, vai lá escutar dos professores o que eles têm para dizer, não fica falando mal sem saber da situação, vai lá de perto. E ele foi. E ele disse que saiu de lá emocionado e inclusive ficou algumas noites sem dormir. E que isso incomodava porque ele, como jornalista, tinha que ser imparcial, mas ele não estava conseguindo ser imparcial. Lamentavelmente, o Ponticelli usou o nome dele em vão na assembleia legislativa como se ele fosse um dos parlamentares, usando o que tem no blog dele para justificar a aprovação da lei. Que aquilo ali é lamentável. Mas o Moacir acabou sendo um aliado porque foi um dos poucos jornalistas que abriu espaço para que os professores pudessem se manifestar. Inclusive, a Universidade Federal do Estado manifestou-se com um grupo de professores, tentou publicar em vários jornais e não conseguiu publicar uma carta de apoio à greve dos professores e conseguiu publicar pelo blog do Moacir Pereira. Então, assim, a gente coloca a foto dele aqui em função dele ter essa sensibilidade, ele está de férias agora escrevendo um livro sobre a greve porque ele disse que essa greve é a greve mais justa e mais certa que ele viu até hoje de tudo o que ele já acompanhou. Eis a questão. Ele está aí. Para fazer o... Para finalizar aqui a nossa apresentação, pergunta que não quer calar, né? De que lado estão? E dizer para vocês que o piso no valor de 1.187 foi um piso estipulado pelo MEC. Mas que existe o piso de 1.597 que é o valor estipulado pela CNTE e de 2.200 que é o valor estipulado pelo DIESE. Então, a nossa luta ela não é apenas salarial. Nós teremos que enfrentar agora no segundo semestre a proposta de reforma da Previdência que aumenta a idade, principalmente das trabalhadoras para a aposentadoria. Nós temos que enfrentar grandes lutas em todo o espaço, em todo o cenário nacional. E agora nós gostaríamos de saber que lado vocês estão. Porque a luta vai continuar. Não só pelo piso, mas em defesa de uma educação pública de qualidade e em defesa de toda a classe trabalhadora. Porque é pela escola pública que os filhos dos trabalhadores passam. Não, eu acho que agora a gente poderia estar respondendo as perguntas. Eu tenho uma tabela aqui. Eu tenho aqui a tabela proposta do PLC. Nela, vou deixar depois aqui, posso deixar uma cópia. Não, era essa aqui. Era essa aqui, que vai o PLC, mas acho que não tem. Não tem problema. Eu vou deixar aqui para vocês terem uma noção de como o nosso plano de carreira foi achatado por esse projeto de lei aqui. Para vocês verem, eu vou só dizer, o governo do estado, agora nós vamos, eu disse brincando, mas é verdade. Os professores que alfabetizam hoje nas escolas públicas, eles vão ter que ensinar para as crianças, quando eles alfabetizarem, Tatinha, que o A é igual ao B, que é igual ao C, que é igual ao D, que é igual ao E, que é igual ao F. Por quê? Porque o A na tabela do governo, professor 1A, 1, porque tem magistério, o A por conta dos cursos, ele tem 1.187. O professor 1B tem 1.187 na sua tabela do governo. O professor 1C tem 1.187 até o G, 1.187. E, pasmem vocês, o professor 2A também tem 1.187 e até o G, até o E, até o D, 1.187. E assim sucessivamente. Essa tabela que o governo aprovou lá, o que os deputados aprovaram. Não tem tritão nenhum, nada. É a destruição do nosso plano de carreira. Mas eu vou deixar uma cópia para depois vocês... Podemos, podemos deixar uma cópia desse material, com certeza. E esse ponto de em janeiro apenas é quando foi na regência? Como assim? Como assim? Não, nós apresentamos ali, Tati, só o vencimento. Nós não colocamos a remuneração. Vocês sabem que no projeto de lei diminuiu a regência de classe, que eu já expliquei na outra vez, e que isso vai ser restabelecido em janeiro. Isso, tá? É isso. O vencimento é esse aqui. A remuneração, tá? A regência de classe, aula excedente, tudo isso vai voltar lá em... Vai voltar lá em... Volta que era. Porque era uma coisa que nós já tínhamos. Olha, eu já tinha uma regência de 25%. Porque em janeiro eu vou voltar porque eu já tinha. Ele me tirou agora, agora eu vou com 17, agora em agosto nós vamos pra 20, né? E aí vão ficar agosto, setembro, outubro, novembro, novembro, novembro. Janeiro eu volto pros meus 25. Ele não me deu nada demais, ele só tá me devolvendo aquilo que já era meu. Sem contar que os ACTs em janeiro eles estão de férias. É isso que eu quero dizer pra vocês, gente, que na verdade ele tirou de mim pra dar pra mim mesmo. Ele tirou de mim pra dar pra mim mesmo. Eu não... Essa conta que o governo faz e eu digo isso eu acho que eu sou a mais chata nas audiências de você. Né? Porque o Deixante olha pra mim que o Marcar, o Marcos Tebaldi também, porque eu digo vocês tiraram de mim pra dar pra mim. Ué, tiraram meu prêmio educar. O prêmio educar, gente, era 200 reais. Isso, intercentual, dá 32%. Eles tiraram. Mas não dá pra ver onde é que eles botaram. Eles disseram que eles incorporaram nessa bendita tabela aqui. Essa maldita, sei lá, bendita. Mas não... A gente não consegue ver aqui. Então eles me tiraram 32% e mais 8%. Deu 40%. O que que me deram? Nada. Sem contar que pra nós nos acharmos nessa nova tabela, aonde que a gente se identifica ali, tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque se ela não tem mais referências, não tem mais o 8%, não tem mais o 2.75. Tem 0,8 de um lado, tem um vírgula tanto do outro, e aí tu não consegue... Pessoal, olha só, eu não sei o que é que... Desculpa, os vereadores entendem por especialização. O que a gente fala é melhorar na qualidade de educação pra ir melhorando, te aperfeiçoando, fazendo curso, te aperfeiçoando, fazendo graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, eu, Janete, eu tenho... Hoje, na minha tabela, eu sou pós-graduada, porque eu sou 10, 1723. Se eu fizer um doutorado, eu vou pra 1998, gente, vou ter 100 reais. E olha que é caro o doutorado. Sim, e o doutorado é pago? O governo não subiu de dia pra nós. Nós pagamos. É isso. É isso. Fica, fica. É... Pode fazer. Eu vou estabelecer 5 minutos para as conclusões finais. Sabe? Sabe? Isso. Eu tive as oportunidades de fazer o financiamento, a fazer o que você fez, a fazer o que você fez e tal. Depois que se deu o ferramento da terra, foi explanado agora. Eu conversei com o que você fez, é que o pessoal não está ouvindo, Itamar. É, o pessoal não está ouvindo. Professora, não exigente. Está aqui, está aqui, eu também estou. A Cintia não quer dizer não. Tem a minha aqui. Alô, 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 alô. É o seguinte, durante o movimento de greve de vocês, em duas oportunidades, nós tivemos, ocupamos a tribuna para parabenizar o movimento de vocês, esperando que o governo atendesse as reivindicações de vocês. Terminado a greve, da forma como terminou, houve, vocês vieram aqui novamente, fizeram a explanação e tal. E eu cobrei de um determinado político, desculpa, não vou citar o nome dele e tal, eu cobrei de um determinado político, por que que ocorreu dessa forma, já que os professores estão descontentes e tal, e tal. E ele me justificou em uma posição, que agora eu quero fazer a pergunta, se é verdade, vou fazer a pergunta para você, não, mas Itamar, você tem que ver que eles tiveram um pequeno aumento agora, a partir do mês de janeiro, a partir de janeiro, o aumento, o menor índice do valor do aumento, vai ser 49%, e vai ter índice como o ACT, que vai ser 81%, a partir de janeiro. É verdade ou não é verdade? Não, não é verdade. Era a pergunta que eu gostaria de fazer. Não é verdade. Até porque, além do piso, ela é bem clara, ela vai ter reajuste anual. Isso é cumprimento de lei, Itamar. Ele vai ter que cumprir. E a gente não sabe se é em janeiro. Porque o que a gente está sabendo, está tramitando na Câmara dos Deputados, de que isso vai passar para maio. Então, nós não temos certeza, a única certeza, e nós não temos certeza nenhuma, não temos certeza nenhuma, é que em janeiro, o professor ACT não vai receber nada, eu não sei de onde é que ele tirou isso, que a CT não trabalha e não recebe em janeiro. É, não, mas a CT não trabalha em janeiro. Ele, ó, ele não ganha em janeiro, ele trabalha até 22 de dezembro, encerra o contrato, ele sai fora, e ele só vai receber quando ele voltar a trabalhar. e não é nem sempre no mesmo mês, tá? Então, não existe isso. Na lei nacional que vocês mostraram ali, naquele artigo que fala da, desse reajuste anual, que haveria, não estabeleceu o percentual? Não, 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 isso é, custar aluno. E a lei não foi regulamentada ou ainda não? Do quê? Da lei do piso? Sim, já. E a regulamentação não estabeleceu? Não, porque é o índice custo aluno, que é feito um cálculo pelo MEC, esse índice custo aluno. Não tem ainda, é feito no final do ano. Isso, tá? Então, esse custo aluno, está em torno, eles estão, aí é só a constitura, tá? Em torno de 15% a 22%, tá? Mas não tem nada, não tem nada definido. Não. Eu gostaria também de fazer uma colocação aqui, de que toda luta, de qualquer profissional da educação, de qualquer trabalhador da educação, por melhor remuneração e valorização, que às vezes uma coisa não quer dizer a outra, então tem que caminhar juntas, é que não tem como não ter apoio da sociedade e da classe política, não consigo imaginar, um agente político que não consiga pensar dessa forma. Então, a luta, eu vou sugerir aqui à casa que nós possamos convocar alguém que venha explicar exatamente o que foi falado aqui para o vereador Itamar. Eu acho que a gente tem que, é nossa responsabilidade, se apropriar desse assunto com detalhes, porque se trata de educação pública de Santa Catarina. Então, presidente, eu vou já me caminhar para as conclusões, eu vou sugerir que nós convoquemos alguém do governo para também vir explicar detalhadamente. Eu gostaria de pedir que vocês deixem esse material conosco, principalmente a questão ali das tabelas. Se nós tivermos o dia, nós podemos informar para que uma de vocês também possa, de repente, estar aqui. Mas, o que eu queria colocar, para finalizar, é que, como nós já encaminhamos uma moção, apoiando a luta em favor... Agora, o tempo já esgotou, seja mais objetiva. Tá, que nós poderemos, principalmente, e aí a gente tem que falar com muita franqueza política, obviamente que nós, que somos dos partidos do governo e da base aliada, nós, claro que vamos ter um tratamento diferente, não no sentido de não ajudar a reivindicar por melhores salários. Eu acho que nós temos responsabilidade de entender o que foi aprovado e de pegar esse material e, óbvio, que se mostrar que não houve avance e sim retrocesso, de fazermos conversas com os deputados que nós ajudamos a eleger e é verdade ou nós não trabalhamos para muitos desses deputados, com governador, com vice-governador. Agora, é claro que a nossa abordagem, porque nós somos agentes políticos, ela não vai ser através de manifestação, ela não vai ser dessa forma, porque, agora, isso não diminui ou não isenta a nossa responsabilidade. Por isso, eu gostaria de sugerir que viesse aqui também o representante do governo que pudesse falar e, obviamente, que nós saberemos encaminhar individualmente e também, como casa, eu acho que nós podemos fazer alguma coisa no sentido de apoiar a reivindicação de melhores condições de salário para vocês. Pelo menos, essa é a minha posição sem dúvida nenhuma. Obrigada. Considerações finais? Eu acho que, assim, Tati, eu acho que nós temos que respeitar, nós já estabelecemos o prazo, já passou, e se você for fazer um questionamento, vai se prolongar mais, eu acho que a Romana já fez um encaminhamento, vai vir pessoas aqui do governo dar explicações também, escuta-se os dois lados, para nós tomarmos também as nossas posições como os vereadores e de que lado realmente vão ficar. olhando, Cíntia, do lado da maneira como foi colocado, certamente todos os vereadores vão estar do lado de vocês, mas como a Romana colocou, também tem que se dar oportunidade para o outro lado fazer a sua explanação. Mas, Tati, eu vou te conceder até três minutos e vamos encerrar. é, o Douglas levantou a mão, é, o Douglas foi. Tá, seja objetivo. Tá, seja objetivo. Pessoal, vocês, tudo bem. Oi, Maristela. Presidente, bom, eu vou, eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os professores, educadores, presente nessa noite. Eu não sei se ainda está aí, mas, meu grande exemplo de lutador e de guerreiro e que passou até greve de fome pela educação fez, não sei se meu pai está aí ainda, professor Ney Teixeira. Ele esteve aqui e saiu, mas, um grande exemplo que muitos de vocês conhecem e sabem da história, nossa história, pela luta da educação. Primeiramente, a luta pela educação, ela não se passa só por uma moção de repúdio, de apoio, seja lá que tipo de moção for encaminhada. A luta pela educação é uma luta pela vida inteira, porque falar de educação é falar e a gente transformar a sociedade que a gente sonha e que a gente tanto acredita. A questão da moção é mais um detalhe diante de todo um contexto que é importantíssimo. O movimento dos professores foi importante, a luta pelo piso, porque mexeu com toda uma sociedade para discutir sobre o assunto que é tão importante que é a educação. E falamos com muita propriedade, presidente, não poderia deixar de deixar registrado nessa casa, porque sempre fui aluna de escola pública, estudei no colegião do meu pré até o meu quarto magistério, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia e acredito na educação, mais que na política, para transformar a nossa sociedade. é por isso que eu acredito nela. Além de filha, de sempre estudante de escola pública, escola pública, meu filho estuda na escola pública, porque eu acredito na escola pública. E aí eu tenho dois questionamentos para fazer. Primeiro, eu acho que o encaminhamento da vereadora romana faz sentido até para que a gente possa pegar informações mais detalhadas. segundo o encaminhamento, eu acho que essa casa, além de aprovar ou não a moção, discutir profundamente a questão da educação, eu acho que a gente tem que, de repente, através de uma comissão especial, nesse sentido, para também pautar a estrutura física das escolas, pautar questões que também são importantes, além do bom vencimento para o professor, para que a qualidade da escola pública aconteça de fato. Eu tenho duas perguntas para fazer. primeiro, como que o sindicato, e aí eu sei disso porque eu sobrevivi, eu vivi dentro dos movimentos, como que o sindicato discutia a questão dos abonos, dessas coisas que eram penduricalhos nas folhas e que muitas vezes, eu vou deixar você responder, mas o que o sindicato, como que sempre se posicionou em relação a isso e que de certa forma agora faz a defesa, pelo que eu entendi de que eles eram importantes, mas se a luta de repente não é para que isso seja incorporado mesmo no vencimento com a posição do sindicato. E uma outra pergunta, vocês acreditam na escola pública? Eu queria perguntar para vocês, os filhos de vocês estudam na escola pública? Obrigada. Só gostaria aqui de estar sugerindo e é notável a angústia dos nossos companheiros ali no plenário que todos os vereadores pudessem se manifestar porque 62 dias de luta para chegar aqui e não ter o direito de ouvir aqueles que se dizem, nossos representantes, com certeza acarretará maiores desgastes. Então, já que estamos aqui, eu estou solicitando, eu não sei como é que funciona a história do protocolo, mas eu estou solicitando a possibilidade de cada um poder se manifestar e a gente poder fazer as nossas conclusões finais. Pode ser? Não tem problema? Então, com relação à política dos abonos, nós sempre defendemos incorporação para que a gente realmente tenha salário. A questão é nenhuma perda de direitos. O governo teria que ter implantado o piso e ele teve até 2009 para incorporar isso no vencimento. Nós abrimos mão por conta dessa defesa do Prêmio Educar para que ele pudesse incorporar dentro do que significaria o piso salarial, só que isso não está notável. Ele diz que colocou, mas a única percepção que nós temos é que ele sumiu. Não, falta nós termos financeiramente os 32% que representam o Prêmio Educar. É isso que falta. mas o Estado também funcionou contrário no fim do ano. Sim, sim, continua. Sim, continua. Continua, porque abono não é salário. E com relação à escola pública, sem sombra de dúvida, somos defensores da escola pública, porque eu acredito que é na escola pública que realmente se forma aquele que vai para a linha de frente. E eu não tenho filhos, mas meu irmão sempre estudou em escola pública, que mora comigo, e obviamente as minhas colegas aqui podem falar por elas. Eu tenho, né? Maria Eduarda, 10 anos, e estuda no Apajé. É a única que ainda está estudando porque os outros estão fazendo faculdade, mas estudaram em escola pública. Só não está na universidade. É, todos têm. O desgraça. O desgraça. O desgraça. O governo decidiu que é justo. Vamos lá. Para a justiça. Se o desgraça para a justiça não mudaria nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O vereador Douglas. Douglas. Qual a palavra? Obrigado, presidente. Vamos lá. Eu quero... É a indignação. Deixe-me falar. Faça parte. Deixa eu falar. É indignação, gente. Está atravessado. É, indignação, gente. Eu quero dizer aqui para o companheiro, companheiros e companheiras que eu... Gostaria que você tivesse respeito com a casa. eu gostaria de pedir ao nobre colega que tivesse respeito com a casa que deu abertura para vocês se manifestar, apresentar, e nós não estamos se isentando de estar do lado de ninguém. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Douglas, você está com a palavra. Presidente, eu quero dizer com toda tranquilidade do mundo, com muita sinceridade, com muita paz, que fazer política é ter lado. Fazer política é ter lado. Não existe política isenta. ou você está lado de quem explora ou de quem é explorado. Essa é a minha opinião sobre política. Mas, presidente, eu acho que o mundo ainda vai evoluir um dia, e, aliás, tem atentamente aqui a Janete quando fez aquela professora, nem foi a Janete, ela apenas leu, a professora que fez a menção aos momentos pré-revolucionários da primeira revolução, dessa primeira fase da revolução de 1916 que desencadeou a revolução de 1917 é o desencadear, na minha opinião, de uma consciência de classe. De quem começa a ver que esse mundo, nesse mundo, não existe isenção em praticamente nada que se faz. Nesse mundo, tudo tem lado. Ou a gente assume uma opção de vida e acho que os professores vão tirar grandes ensinamentos desse episódio, porque eles são muito importantes para a luta dos trabalhadores de Santa Catarina e do Brasil. Isso deveria ser a parte mais consciente. Mas, enfim, eu acho que vai historicamente significar um grande avanço, porque o que esse governo conseguiu foi ter militantes voluntários da causa da educação e da luta política e social por muitos anos e um grande inimigo. Sim, eu fui lá, eu fui no colegião, liguei para Cíntia, não me apresentei, não precisei, enfim, meus assessores todos tiveram, sou companheiro de luta da Ângela Albino, da Alessi Brandão, eu tenho lado e de outros tantos companheiros, que tem a opção muito clara em relação a esses episódios e acho que nós vamos tirar ensinamentos históricos, todos, que vai acumular no sentido da construção de uma sociedade muito melhor do que essa, muito mais voltada para os trabalhadores. Obrigado, presidente. Vereador, posso só... Sim, fica à vontade. Vereador Douglas Matos, um dos episódios ruins, negativos, disso tudo que está acontecendo é o esvaziamento das licenciaturas, que eu não posso deixar de mencionar aqui como professora universitária, eu trabalho no curso de letras, nós iniciamos o nosso semestre com 53 alunos e eu terminei a minha fase com 23 professores de língua portuguesa, amanhã é que eu vou entrar em sala de aula e não sei ainda quantos alunos se inscreveram no segundo semestre. Eu soube que no CEDUP alguns professores desistiram de lecionar e hoje eu soube de mais um colega de Lages que está lá, quatro? Hoje eu soube de um colega de Lages que está largando a profissão, um geógrafo excelente e eu disse não faça isso, ele disse não chega, eu cansei, porque não é todo mundo que tem a garra e não é fácil levar lambado o tempo todo, não é fácil. Então assim, me preocupa muito até quando nós teremos professores licenciados, habilitados para entrar para entrar na escola pública do jeito que ela está, recebendo os tipos de salário que a gente está recebendo, o tipo de atendimento que a gente tem nas escolas que estão escateadas, o professor desvalorizado, desmotivados, agora nós estamos nesse processo de municipalização que nós sabemos que tem pessoas que conseguem ver lados positivos, também há muita coisa negativa, a gente não sabe ainda como é que vai ficar a situação dos professores que são do Estado, que vão para o município, ficam no Estado, como é que vai se dar isso? Nós vivenciamos um dia a dia de dúvidas, de angústia, então só queria deixar essa angústia no ar. Diferença na Justiça? Sim, sim, aquilo que eu falei, já estão vendo uma ação, e era para ser na nossa tabela, sim, o nosso plano de carreira que nós tínhamos, então assim, nós estamos sim, fazendo já a assessoria jurídica do CINTE já está vendo, a CINTE também, ações contra o maior cumprimento da lei do PIS no Estado de Santa Catarina. Qual a palavra do vereador Ivan Roberto Vespão? Senhor presidente, vou cumprimentar as companheiras que a Cíntia que fez uma provocação, sim, que todos os vereadores se manifestem. Ah, isso eu fiz mesmo. Exatamente. Então, vou colocar para todos que estão aqui, na mesma linha que fez agora o vereador Douglas Matos, talvez nem todos me conheçam, eu sou o vereador Camisa, do Partido dos Trabalhadores, sou presidente do sindicato na categoria dos mineiros, E essa discussão sobre capital e trabalho a gente faz com muita frequência, e principalmente a relação desse salário e condições de trabalho. Eu vi na tabela que o Ângelo Albino, o Sargento Soares e os vereadores do PT, e parece que com exceção de um, não sei se eu estou no livro do Morastoni, não estava presente. Deve ter nossos motivos. Então, na mesma linha desses companheiros, deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, e vou também fazer uma citação aqui que fez uma professora da Forquilinha, um companheiro nosso lá do Partido dos Trabalhadores, vereadora em Forquilinha, e ela participou de todo esse movimento, e ela disse que ela foi eleitora do Ponte Sérgio. E aí, neste momento, ela viu o quanto em determinados momentos, em determinadas votações, faz a diferença de quem é quem nesse processo. E ela disse, eu votei no Ponte Sérgio, mas os únicos deputados que estavam lá, que votaram dizendo ela ao nosso favor, foi os do PT, Ângela Albino, e o Soares, o Sargento Soares, que é do PDT. E esse companheiro disse para ela, alguns dos nossos, e isso é verdadeiro, tem no Partido dos Trabalhadores alguns que fazem algumas bobagens. mas nesse momento de discussão, isso com toda tranquilidade, a gente sabe de que lado que a gente está. Então, Cíntia, respondendo a tua provocação, o que foi necessário para estar e mobilizar e dizer para o governo do Estado de que lado que nós estamos, o nosso voto é a favor dos professores. eu quero deixar bem claro, já que houve manifestação por parte do Douglas e do vereador Camisa, que os demais também estão doutor da liberdade para que ocupe o espaço para fazer as suas colocações. Senhor presidente, senhores vereadores, Janete, Cíntia, Nara, é um prazer tê-las nessa casa, a você, Nara, que foi minha professora, e dizer ao público presente de que eu sempre estive no lado de dentro da sala de aula. portanto, o meu apoio é incondicional a todos os professores, porque se eu estou nessa casa hoje, agradeço a vocês. Qual a palavra o vereador Itamar da Silva? Eu só gostaria de dizer aos professores que eu já, durante a greve de vocês, eu me manifestei duas vezes apoiando a greve, não é preciso dizer mais nada. A gente foi, apoiou incondicionalmente a greve de vocês. Foi em função disso que nós fizemos o pronunciamento apoiando, inclusive, em moção, de apoio, fiz discurso aqui, estou do lado de vocês. Obrigado, Jérgio Emanuel. Bom, falar de educação é falar do alicerce da sociedade, falar de educação é falar de tudo que regra a conduta, seja formal, seja informal, tudo é necessário a educação. A educação passa, a boa educação, eu sempre entendi isso, que passa por bons professores. que não devem ser meramente professores, mas sim bons educadores. Por isso, o professor precisa estar bem, precisa estar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente bem, para poder passar uma esperança. Porque o professor não é só um técnico que vai na sala de aula e diz alguma coisa e depois vai para casa. O professor é alguém que leva esperança, acima de tudo. Por trás de uma aula existe uma esperança, existe um princípio. então é claro que nós estamos juntos com vocês, até porque nós precisamos de educação, nossos filhos precisam de educação, eu tenho dois filhos pequenos, um de um ano e oito meses, uma menina de quatro anos, que na verdade eu sonho com uma boa educação para elas, que elas tenham bons professores, me preocupo com quem está dando aula para elas, não só se sabe tecnicamente da aula, didadicamente da aula, mas se tem princípio na vida, então com certeza tudo que essa casa aprovar e tudo que os pais aqui concordar, com certeza nós estaremos juntos aí para tentar reivindicar e conquistar essa reivindicação de vocês. A palavra do vereador Wanderlei Cílio. A sua presidência aos vereadores, quero saudar a Janeta, a Cintia, a Mara e os demais professores presentes nesta noite, é importante a presença de vocês, porque também somos cidadãos e temos muito a dizer que aprendemos com vocês, estamos aqui hoje, porque boa parte da nossa educação, nosso respeito para a educação e com a categoria, também vocês passaram para a gente. Quer dizer que a gente no momento de greve muitas vezes se posicionou favorável, até hoje favorável a vocês, inclusive cobramos nossos deputados, não temos nenhum aqui do nosso partido, do meu partido, do PMDB, aqui da região, mas nós cobramos na coligação, colocamos deputados uma posição que realmente viesse em conta aquilo que a categoria estava pelo menos reivindicando, no mínimo, que não tirasse aquilo que já de direito adquirido. E sou favorável, sou favorável à eleição direta, sou favorável ao plano de cargo de salário de vocês, sou favorável a todas as reivindicações de vocês e tenho certeza que eu sou luta. O meu partido é o PMDB, espero que eles também possam rever alguma situação e estejam sempre favorável à categoria. Eu, vereador Zilli, do PMDB, sou favorável e estou junto com vocês. A palavra, vereadora, Tati Teixeira. Bom, na verdade, eu já fui líder de governo aqui do Clésio Salvaro. Eu passei por situações como líder, em momentos que inclusive tive que retirar projetos e eu aprendi muito com algumas atitudes. e uma coisa que eu tenho comigo é que a bandeira da educação tem que estar acima de qualquer coisa, acima da questão partidária, acima de qualquer situação. E com certeza todos os 12 vereadores já se posicionaram aqui favoráveis à luta de vocês, que é uma luta justa e com certeza vai ter o apoio da Câmara e também tem o meu apoio pela luta da educação. A palavra, vereador Edson do Lácio Mepa. Presidente, professores, sindicatos, eu paro do princípio, qualquer movimento que você faz liderado pelo movimento sindical, não tenho dúvida que é justa a causa que estão reivindicando. Acho que os professores têm um papel muito importante na sociedade, os educadores. Nós dependemos de vocês, nossos filhos dependem de vocês. Então, acho que é uma das reivindicações, nós temos nossas lutas, trabalho, dia a dia, mas uma das reivindicações eu acho mais justa do país é a questão da educação. Por quê? se você tem educação de qualidade aonde o professor vai passá-la de aula que ele vai animado sabendo que está sendo bem remunerado para dar uma educação de qualidade para os nossos filhos eu não tenho dúvida que o nosso país hoje seria bem diferente se realmente vocês fossem bem remunerados de escola de qualidade porque eu não tive oportunidade sempre estudei em escola pública meu pai ser muito pobre não teve comando o sonho de dar um estudo para mim eu fui me formar agora com 55 anos então a dificuldade era muito difícil naquela época e os nossos pais eram o maior orgulho quando tinham um filho formando o que era professora ou professor eram duas coisas que eles lutavam era ensinar a filha a ser costureira ou professor ou professor para a dificuldade que era e aí vocês hoje faziam uma das greves acho que a nível de país uma das greves mais longas e uma das greves mais justas então acho que aí a Câmara de Vereadores ela tem um papel importante sempre de portas abertas em todas as suas reivindicações sempre tiveram esse apoio continuam tendo esse apoio eu não tenho dúvida que todos nós vereadores estamos juntos e do lado de vocês só brevemente eu vou pedir para o presidente para que seja clara e inequívoca a minha posição eu acho que com relação ao movimento e a greve em geral a sociedade como um todo foi favorável eu me manifestei numa rádio numa emissora de rádio ou seja publicamente mais do que 60, 50 pessoas muito mais ouviram de que eu apoiava a greve por reivindicação salarial e por maior valorização dos professores não porque a minha mãe é professora aposentada do estado também claro que isso teria reflexo positivo por ela mas porque isso preocupa a nossa sociedade se a minha filha me dissesse que teria o sonho de ser professora da rede pública eu vou ser muito sincera com vocês se eu sentisse que era a vocação dela eu obviamente ficaria feliz porque fosse qual fosse o caminho profissional que ela viria escolher mas eu ficaria muito preocupada como mãe porque eu sei que ela enfrentaria tudo o que vocês enfrentam eu estou sendo verdadeira se ela me dissesse isso o meu coração de mãe ficaria frito por saber que ela vai passar por muito do que vocês estão passando então a situação do professor é terrível um professor que ganha dois mil reais mil e quinhentos reais e que tem as responsabilidades que tem de ensinar de alfabetizar de enfim educar pra vida não vai se questionar isso então eu só quero deixar inequívoco o meu apoio a toda manifestação pacífica que vocês têm feito ainda que com palavras de ordem enfim mas por melhor valorização do trabalhador de educação seja ela financeira ou no tratamento no apoio nas condições em tudo que diz respeito a valorização de qualquer forma em qualquer aspecto obrigada agora é a vez o presidente bem eu particularmente algumas pessoas de vocês não acompanharam outras oportunidades que aqui esteve a Cintia Janete e eu já me manifestei na tribuna e até fiz algumas observações na época eu como vereador lembro-me que em 2006 quando o PMDB ganhou o governo do estado a próspera ela tem as diretoras que lá trabalham a Celestina Sidney tem aquela menina lá Denise lá do Peixoto lembro-me que essas pessoas essas diretoras foram indicadas por outros políticos e que na época o Vilmar da Conceição que está aqui presente uma das pessoas que fez algumas indicações no passado e a gente eu como político eu acho que tem que olhar primeiro a qualificação e o bom trabalho apresentado pelas diretoras eu defendo que o político não tem que indicar diretores para a escola sempre defendi segundo eleição direta também sou favorável e que não tem que se mexer em ninguém que esteja trabalhando e dizer pra vocês até frisei na época que eu sou natural de Rio América ou do Sanga lembro-me que quando uma eu tenho a professora Vânia Piovesani que foi a minha foi minha professora na minha infância quando ela se casou todo mundo na comunidade do Olcidadinho casou com a Vânia era uma honra se casar com uma professora porque ela ganhava bem tinha uma estrutura forte e tal no passado e eu fiz ainda essa observação hoje é uma vergonha o salário que se paga a um professor então dizer pra vocês assim ó indiferente de partido indiferente de que político esteja governando o nosso estado eu sendo da base porque o Eduardo Pinho Moreira faz parte da base eu vou estar ao lado de vocês até porque eu entendo que vocês são as pessoas que dão seguimento de educação aos nossos filhos mais do que nossos pais além da educação dão a cultura dão todo o conhecimento que eles se preparam para o futuro meus filhos estudam em escola pública todos sempre estudaram e dizer pra vocês assim este vereador vai estar ao lado de vocês a moção que deveria estar hoje sendo colocada em votação que o vereador Huck colocou queria colocar para nós aprovarmos hoje ele não está presente ele não está ele deveria estar aqui presente hoje para apresentar essa moção Janete como ele não está infelizmente como ele foi a pessoa o mentor que puxou toda essa discussão nós vamos aguardar pela presença dele para a gente botar em votação essa moção tá pessoal então dizer que esse vereador está ao lado dos professores porque eu entendo que vocês são merecedores pelo aquilo que já é de vocês principalmente e mais pelo aquilo que vocês fazem pelos nossos filhos e pela sociedade agora eu passo a palavra a Cintia a Janete e a Nara para fazer suas considerações finais primeiro agradecer o espaço e dizer para vocês que amanhã com certeza às sete da manhã a imprensa vai estar ligando para saber a resposta do que está ali na tela de que lado vocês estão e eu sou sincera em dizer que nas respostas não ficou claro quem assinaria a moção de repúdio porque a partir de agora nós vamos redigir a moção de repúdio e nós traremos essa moção para aqueles que quiserem assinar e se colocarem do nosso lado e divulgar por toda a região carbonífera e dizer e dizer também que a luta pelo piso ela foi travada lá na Assembleia Legislativa com os deputados que escolheram o seu lado mas que a luta contra a municipalização vai se dar aqui nesse plenário e nós vamos levantar essa categoria que colocou dois mil trabalhadores em educação na rua para estar aqui nesse plenário dizendo para vocês que nós não queremos a aprovação da municipalização pelo prefeito Clésio Salvador e que isso é mais uma bandeira em defesa da qualidade isso é mais uma bandeira em defesa da educação pública agora do nosso município com certeza nós estaremos novamente aqui e esperaremos né camisa que realmente contra a municipalização a gente possa assinar que vocês são contrários e que a partir de amanhã a moção estará na mão de vocês sim para que a gente possa estar divulgando quem realmente está com a gente eu só queria acrescentar e pedir para a Janete que acrescente o apoio dessa casa é a eleição direta dos diretores nós já nos manifestamos mas eu acho que é importante e a questão também da aprovação direta que também foi aprovação automática aprovação automática na verdade eu sempre falo que eu tenho estou prestes em me aposentar tenho 21 anos no Sint e 21 anos no Magistério e 21 anos no Sint já passamos por muitos muitas coisas Douglas Tati a Tati lembra né já dormimos na Gered Tati já dormiu muitas vezes na Gered passamos por muitos governos é assim ó a nossa luta a nossa luta é pela educação qualquer governo que venha travar luta contra a educação nós vamos estar na luta não tenha dúvida eu já defendi num manifesto o pai da Tati porque um político tentou agredi-lo e eu pequena enfrentar o cara quase que apanhei também então gente assim ó eu queria lembrar eu falei na última vez aqui que eu eu penso que tem que ter partido e aí é direito de todos mas falei também que quem elegeu vocês não foram os partidos de vocês foi a sociedade que elegeu vocês vocês tem um compromisso com a sociedade com a sociedade não é com o partido de vocês porque é aquela história e a gente tem e aqui tem casos bem claro de vereador aqui dentro que a pessoa disse chega eu não quero você do meu lado né e a gente tem que ver isso a mudança dos partidos mas as pessoas ficam gente as pessoas ficam e é isso que vocês tem que dar vocês tem que dizer pra que que vocês eram aqui quem elegeu vocês é o povo que elegeu vocês aqui é a casa do povo é aqui que vocês tem que dizer e olha gente essa essa categoria ela tem dois momentos um momento antes da greve e um momento após a greve essa categoria que está aqui ela não é mais a mesma daquela antes da greve é uma categoria que está indignada ela está muito e aí eu vou dizer pé da vida mordida porque a educação nesse estado e posso dizer nesse país não é valorizada gente são 21 anos de magistério e nesses 20 anos eu só tive perdas e cada vez que eu entro numa greve é pra lutar pra aquilo que eu já tenho pra mim não perder o que eu já tenho e não tem nada de graça pra nós nenhum político vai aí dizer pra nós olha vocês merecem e eu vou dizer pra vocês e hoje eu falei pro Adriano desculpa o Antônio da Rádio Dourado eu disse se essa moção aqui hoje não fosse aprovada e se não for aprovada eu vou pra imprensa e vou dizer quem por quem não assinou e quem é contra nós chega 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 eu não tenho olha eu não devo nada pra ninguém voto vou lá faço que é o meu dever de cidadão que eu acho que não deveria voto caberesto caberesto que tu tem que ir lá votar tu teria que votar por si por democracia não obrigado por isso que acontece o que acontece nesse país não deveria ser um voto obrigado agora eu penso que todos vocês e vou repetir vocês foram eleitos pelo povo não foi pelo partido de vocês foi o povo que elegeu e aí eu vou cobrar de vocês e o povo vai cobrar de vocês tem eleição 2012 aí tem eleição 2012 aí nós vamos votar o tidor dos inimigos da educação no estado mas também vamos lembrar aqueles que votaram contra nós aqui e não assinaram a moção de repúdio mas vocês podem ter certeza disso pode ter certeza e pra e pra acabar mesmo realmente agradecer os professores que aqui estão que estão incansáveis parabéns a nós e também registrar a presença de dois membros da executiva estadual do Sint que estão presentes que é o Marcelo Serafim e o Marcelo Sperte que veio a 140 de tubarão aqui nós levamos 15 minutos porque nós estávamos em Florianópolis pra estar aqui tá então a nossa luta continua continua e continua forte e indignada isso pode ter certeza obrigada bom também só um pouquinho parabenizar a professora Nara que fez esse belíssimo trabalho né gente parabéns pra nós que nos mantivemos firmes né nesses 62 dias e que por uma decisão da assembleia tivemos que voltar para as escolas porque se fosse se fosse pela região sul nós nos mandaríamos firmes e já teríamos tido o nosso ano letivo como acabado mas nós da região sul não podemos manter uma greve pelo estado todo e só registrar que durante a greve que a mídia dizia o pessoal está voltando a greve o pessoal está voltando para as escolas a greve está tendo um refluxo e tal eu fui a várias assembleias regionais e vi colegas chorando dizendo o seguinte eu preciso voltar para a sala de aula não para a sala de aula eu preciso voltar para a minha escola porque depois que eu tive a minha folha cortada o meu ponto cortado e o meu direito de greve cerceado porque é um direito e o governo fez um jogo sujo cortar a folha a ponto para obrigar o professor a voltar para a sala de aula então eu escutei colegas chorando pais de família mães que não tinham com quem contar dizendo assim eu sou obrigada a voltar para a minha escola porque o próximo mês eu não tenho o dinheiro para comprar o que comer e essas meninas aqui a Janete a Cinti e mais alguns companheiros foram para a Kazan foram para a Selesc para pedir para não cortar ponta de energia de água porque as pessoas ficaram sem dinheiro colegas que receberam folha de pagamento com 20 reais 70 reais 77 centavos isso é ridículo é desumano eu já chorei muito às vezes a minha voz fica embargada mas a lágrima já não vem mais mas a gente não pode perder a nossa indignação a necessidade de continuar indignado porque é isso que vai nos manter firmes no propósito de melhoria porque nada vai vir de graça se não tiver luta então assim agradecer e parabenizar pelo pessoal que hoje conseguiu vir até aqui porque a gente sabe que não é fácil a gente tem família tem aula tem reposição eu já era para estar na faculdade nove horas ainda estou aqui mas a gente está vindo aqui também por esse motivo porque a nossa categoria a nossa categoria esteve mais unida do que nunca por isso nosso 13 de julho vai ser marcado e vai ser comemorado todos os anos como o dia que nós conseguimos mobilizar a nossa categoria para voltar a lutar com firmeza pelas nossas pelos nossos ideais pela escola pública pela qualidade de valorização do profissional da educação e é isso gostaria de agradecer a Cintia a Janete a Nara pela bela explanação e dizer que essa classe está à disposição de vocês a qualquer momento que se faça necessário eu queria fazer desculpe eu só queria fazer assim eu queria que o dia que o governo viesse aqui na casa para dar explicação que a gente fosse convidado queríamos um debate eu queria ver se ele tem coragem de vir está mais transpesso até dois minutos não vem ninguém não vem não vem é só na R&D não é só na R&D obrigada é só na R&D é só na R&D não vai oi 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 parabéns oi Então, eu quero que a gente tenha uma moção de colocar que nós refugiamos a política salarial deste governo, refugiamos o que o governo anterior fez, que foi não aceitar. Esta é um bom. Não, não, não. É bom trabalho, questão de hoje, seguido ao vereador Itamar da Silva. Sr. Presidente, eu gostaria, como líder do governo, de solicitar para que fosse colocado em votação na ordem do dia de hoje, o PE-064, que foi discutido ontem na Comissão de Finanças e foi encaminhado para cá, trata-se do auxílio-moradia. Eu gostaria que, já que foi acertado ontem, mas que não está na ordem do dia, mas que fosse colocado em função do acordo que foi feito ontem. Existe acordo entre os... Então, será atendido o plano. Questão de ordem, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a retirada da pauta da moção 012, barra 2011, a pedido da própria instituição, que hoje eles teriam dificuldade de estar aqui, então que fique para a próxima sessão segunda-feira. A moção de aplauso. 012, barra 2011, adiar para segunda-feira que vem. É votação, pedido de adiamento. Está vendo quem quer discutir? Votação, aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 Solicito aos senhores líderes de bancada que indiquem no prazo de 24 horas sobre o protocolo na Secretaria-Geral dos seus representantes para comporem a comissão especial que procederá estudos e avaliação de toda a legislação editada desde o ano de 2000 no município de Criciúma, conforme o requerimento 122-2011 de autoria da vereadora Romana Remor e que teve o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Devido ao avanço das horas passadas, nós vamos direto para a ordem do dia. Terminado o horário político. Passamos para a ordem do dia. A ordem do dia da próxima sessão. P-064-2011, P-D-L-066, P-D-L-067, P-D-L-068, P-D-L-069, P-D-L-070, P-D-L-071 e P-D-L-072-2011. É a única discussão em votação do projeto de lei nº P-064-2011 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a forma e requisitos da concessão do auxílio moradia no município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto de lei nº P-078-2011 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que autoriza o parcelamento dos débitos tributários e não tributários para com a Fazenda Pública Municipal e concede redução dos valores das penalidades incidentes sobre os débitos constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, ajuizadas ou ajuizar e dar outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de lei nº PL 059-2011, de autor e vereador Itamar da Silva, que denomina Rua Inês Pilosoli Cardoso. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de lei nº PL 060-2011, de autor e vereador Itamar da Silva, que denomina Rua Lina Alexandrina Matheus. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de lei nº PL 061-2011, de autor e vereador Itamar da Silva, que denomina Rua José Jerônimo Matheus. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de decreto legislativo nº PL 078-2011, de autoria da mesa diretora, que homologa o termo de convênio celebrado entre o município de Criciúma e a comunidade terapêutica desafio jovem de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização e Controle do Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária. Em discussão ao projeto, não havendo quem quer discutir, em votação, os controles se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 8 do ocorrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.